É lindinho, né? Muito bonitinho, principalmente você, né, Tuto? É, eu sou bonito mesmo, sou gato, sou gatilho, bonito ou caramba! Irmão, ó como é que você fala com ele. Ó, tu, tô na minha casa, eu quero... Irmão, deu, 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 deu... Então vem, caralho! Viado, a noite tá no erro, viado. Tá no erro, e você? O quartinho todo bagunçado, dormindo lá, a TV acesa, ligado, né? Tá no quarto, a conta de luz tá barata agora, né? Irmão, eu já resolvi isso aqui, eu já resolvi isso aqui, já resolvi isso aqui mesmo, É, é, e tu quer botar respira na minha casa? Mas você tá tirando, viado! Não tá tirando, pessoal! Sim, não tá aqui, tá ligado, irmão! Malta, olha! Pô, abaixa o teu... tá na minha casa! Irmão, eu tô no teu barraco, mas tu vai, não! Eu não te dei a autorização de tu chegar e tocar na minha casa... Vai revertar! Vai, 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 brigar! Vai brigar, eu tô aqui! Tá na minha casa! Vocês tão no erro! Se tivesse na certa, ok, mas tá no erro! Zanello, lá atrás, lá atrás, você não falou pra mim que você ia me ajudar com a vitória, irmão? Eu vou, mas não pra invadir minha casa, o que que minha casa deu com isso? Se fosse no beco também eu não ia ficar feliz, não. É, imagina só lá no beco, acabou a geladeira, as camas tudo bagunçada, ar ligado, a porra toda. Ó, irmão, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, já entendeu. Não precisa loupar nós também, tá ligado? Óbvio que eu preciso estar dentro da minha casa sem eu saber, o que que eu faço? Nós vai pra onde, Zanello? Você é o único cara que eu... Aê, demorou então, mano, você vai abandonar o nosso parceiro então, mano? Não vai abandonar o parceiro, o bagulho é que sempre vem você e o tudo, ok, mas agora você quer trazer uma família? Eu e o tudo, nós somos a mesma coisa. E outra, é mais pela questão de nem dar um salve, alô, Zanello, tô na tua casa, suave, eu deixo. Agora eu chego aqui, tem uma reka, um tá escutando música, o outro tá lá, limpando a bunda de... Demorou, 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 demorou. Olha depois teu celular pra ver se não tem uma ligação perdida. Uma só, tá? Eu liguei, deu o caixa postal e falei, mano, deve estar no barraco dormindo. Demorou. Eu tô em Porto Rico, lá não pega sinal pra ver se não tem uma comida. Eu vou saber se você tá em Portugal, Porto Alegre, Porto Belo, sei lá, viado. Entendeu, mano? Vai, 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 vai. Mano, eu não tinha pra onde ir, mano. Eu vou te falar o seguinte, mano, eu vou te falar o seguinte, era pra eu ter vindo sozinho, irmão. Sozinho, tá? Mas aí o que acontece? Longa história, longa história, eu não vou entrar em detalhes. Mas, mano, irmão, só ajuda a gente, mano. Ajuda, eu ajudo, mas o negócio é que se fosse você, eu consigo ajudar você. Aí, mano, desculpa, não vou julgar você nem você, não conheço vocês, tá ligado? Vai ficar aqui na minha casa, agora vem um com a amiguinha, parece irmã, o outro aí vem com a... Você quer namorada, né? Eu sou namorada mesmo. Aqui, dois casal aqui, mano. Dois casal, cuzão. Eu não achei que você tá um pouco exagerado, irmão. Se eu sou o único pacado, não, mano, eu vim atrás do meu amor, entendeu? Atrás do meu amor. Você tá minha namorada, né, onde que eu vim. Tá, prazer. Ô, Zanella, Zanella. Ó, 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 já grava isso aqui pra depois não falar, ó. Ah, prazer. Agora eu conheço. E prazer. Então eu te conheço, né? Ô, irmão, irmão, eu já entendi, tá? Já entendi. Nós sai daqui, nós vai pra onde? Fala aí. Mano, eu não sei, eu não consigo acomodar uma renca aqui, principalmente que, ó, tem, ó, um, dois, três, sete e oito. Já entendi, já entendi, já entendi, mano. Já entendi. Realmente o tubo vale pro quatro, mas... O que que a gente faz, mano? Mano, eu sei, tá? Que nós tá no erro, mas... Cara, de coração, nós aproveitou bem aqui no teu barra. Ah, aproveitou bem o quê que você aproveitou? Irmão, tudo e mais alguma coisa. Inclusive, tem uma dó de rã ali fora ali. Ah, não, você não mexeu na rã, não, né? Irmão, nem entrei, nem entrei. Entramos ou não entramos? Amor, não tem que ser que a gente achar no churrasco. Tá, 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 tá. Aqui não é Disneylândia, primeiro, a vida não é um morango, entende isso? Irmão, não sei ver. De onde a gente vem, a gente sabe muito bem que a vida não é um morango, mas... E agora? O que que a gente faz? Eu dou uma solução, quer saber? Uma hora, seis, eu tô no meu quarto. Galera, tá pra lá. Por quê? Eu dei uma hora, então, olha como é que a gente boa. E agora, família? Pra onde que a gente vai? Eu vou fugir da minha mãe pra ficar na rua. Ele vai ter que me ajudar. Ah, vai, tem que me ajudar. Você tem dinheiro? Dinheiro? Alugar um hotel, alguma coisa, né? Tenho, claro. E a Duda não é esse hotel? Mano, você acha que eu tenho dinheiro pra alugar um hotel pra cinco cabeças, mano? Bagulho aqui é o quê, viado? Ozolândia, mano? Tira! Daniel, a gente precisa conversar, mano. Daniel! Você entrar, viado? Tô trabalhando. Eu não tenho pra onde ir, cuzão. Entra, vai. Porra, mano. Papo reto mesmo, viado. Eu sei que é foda, mano. Você tem um pouco de razão também, tá ligado? Eu tava em reunião. Reunião! Conta as asacrias, jogando... Ô, irmão. Ô, não ferra, mano. Aqui é papo de homem, é papo reto, mano. Nós tá no erro. Eu assumo. Exatamente. Tá, já assumi, já assumi, viado. Já assumi, mano. Mas se você for pra balneário, você tem um lugar pra ficar, tá? Mas eu ia avisar! Não liguei, deu caixa postal. Ah, eu vou entrar na casa dele. Tá bom, irmão. Tá bom, tá bom, tá bom. Já entendi, tá? Pensei que você seria a única pessoa que poderia me ajudar aqui. Eu posso, mas o negócio é que eu fiquei magoado só pelo fato de entrarem na minha casa sem eu saber. Irmão, eu não tenho amigos aqui, mano. Inclusive, da outra vez que eu vi, até brinquei com aquele tal daquele taço. Tu não tem eu de amigo. Ah, ele... Tem outra história, velho. O negócio é que tu tem eu de amigo. O bagulho é, se fosse só você e o Bubo, ou você e o Juninho, tu sabe que eu boto aqui dentro de casa. Irmão, mas era, mano. Mas era, viado. Só que eles iam atrás de mim, mano. Aí vem mina junto, os negó... Puta. Não concordo, não concordo, não concordo, não concordo. Irmão, eu não tenho o que fazer, velho. Mas eu quero te fazer um pedido do fundo do meu coração, mano. Você... Porra, mano. Você mora há anos aqui, tá ligado? Sim. Se você fosse pra balnear e não desse pra ficar na minha casa, eu ia dar um jeito de arrumar algum lugar pra você ficar, entendeu? Já sei. Lago da porra. Ah, no meio do lago, viado. Vou o quê? Vou virar um peixe agora, mano. Não. Sapo, porque o sapo fica fora. Os peixes ficam dentro. Irmão, não dá, viado. Não dá, mano. Eu posso tentar ligar pra Vitória. É, mas ela também vai acomodar uma reica lá, né? E ela não quer... Outra coisa, mano. A Vitória nem sabe que eu tô aqui. Ah, não. Não, não falei pra ela, irmão. Esse papel era seu. Não, mas agora não, mano. A gente tá no meio desse funzoê todo. Eu não quero que ela saiba também que eu vim pra cá. Ah, tu veio atrás dela e não quer que ela saiba? Que é o quê? Virei um avatar agora? Irmão, eu não quero que ela veja que eu sou marginal, mano. Que eu vim, vai de tua casa e pronto. Por favor. Morre aqui. Sem ressentimento. Tá ligado? Por mais que você saiba que você ia tomar um pau. Eu o quê? Ia tomar um pau. Ô, Zanella, tu não começa, viado. Ah, não mete essa. O tamanho do teu braço. Irmão, mas... O meu braço, ó, isso aqui, ó, tem muito mais história do que você já fez, tá bom? Então você respeita. Não vou entrar em detalhes com você, tá bom? E eu também, ó. Eu não vou entrar em detalhes com você. E eu também não vou entrar em detalhes com você. Demorou? É, bom isso. Me arruma um lugar pra ficar. Tá bom. Tá. Decorou? Decorei, viado, decorei. Não esquece. Chega, fala com o Xavier ou com a Renata. Xavier ou a Renata. Os dois são conhecidos mesmo. Tá, é o quarto andar? Decorou, que bonitinho. Ah, é, tá vendo, cuzão? É isso mesmo. E a chave, você pegou a cabeça? Irmão, tá dentro do carro, fi. Tá ligado, você tá falando com o... Não vai perder. Eu só tenho essa. Viado, confia em mim, mano. Eu sei que é... Tá preparado de abrir, tá aí, joão? Ei, ei, ei. Cala a boca, viado. Cala a boca. Quarto andar, né? Demorou. Toca na minha que eu toco na tua. Desse jeito. Tá, aí, larga, cara. Larga, caramba. Um, dois, e... Família. Dá pra fazer Varzala, não. Oi? Não é Varzala. Pelo menos nós temos um lugar pra ficar. Agora você fica nesse teu palácio aí, que nós vai, ó. Irmão, não precisa ligar pra ninguém, não, tá? Nós já tá de vazar e já tá ligado aquele... Se eu ficar sabendo de alguma multa no apartamento, vocês vão suir comigo. Irmão, tá achando que eu tô liso, é? Tá achando que eu tô liso, é? Tá achando que eu tô liso. Você sabe quanto que é a multa lá? Descobre. Irmão, eu acho que eu tô liso. Tem geladeira lá, não tem? Vamos, filho, bora. Nosso apartamento de luxo. Tá milionário, filho. É louco, filho. Tem apartamento só pra nós. Vamos embora, vamos embora. Mando um abraço pra ele, mó saudade dele, sabe que nós é coração. Lembra da laje da tia, nós soltava o pipe e o serol até cortava a mão. Tempo de veste é da tese, nós mandava a rima, ele fazia o tom. Olha, é... Onde o sumelo meteu nós, Thiago? Pois é, né? É o que sempre dizem, né? Nunca julgue um livro pela capa, mas a capa não tá muito bonita. Se for parar pra pensar, é bonita a entrada. Vamos ver o livro? É, vamos ver o livro. É, Ravena. É, Ravena. O que aconteceu? O que aconteceu com você? Que você parece que tá meio decepcionado, Viado? É, eu pensei que ia ser um bagulho mais de boy, né? É, os Anela, né? É, vindo dos Anela. Mas, tipo assim, é uma porta... Não, pra quem tava sem lugar pra ficar... É. Pelo menos não é na rua que a gente ia ficar. Pelo menos... A gente ia reclamar de barriga cheia também, né? É. Porque eu tô com a barriga cheia. No caso, a minha tá meio vazia. E vendo aqui... Tá. Entramos? Entramos. Não vamos tirar as coisas do porta-mala? Vamos... É. Qualquer coisa a gente volta pra lá, né? É, qualquer coisa a gente volta pra lá. Deixa eu ver. Ele falou pra procurar quem mesmo? Era... Renata e... Renata e... Xavier. Acho que era isso, chavão. Tá, vamos ver. Ele me deu um negócio aqui pra eu... Pera aí. Se abrir, tamo no lucro. Aquele lá dentro deve ser o Xavier. Ah, tem um cara lá na porta, tal, tal do porto. Pera aí. Opa! Opa, empurrou, abriu. Quer dizer... Por favor, entrem no meu novo condomínio de... Ah, é nosso. Eu tenho que dividir com vocês. Vamos lá. Pois é, vamos ver. Vamos ver se a gente consegue conversar com esse cara. Opa! Boa noite. Tudo bom? Certo? Tem até a levadura aqui, ó. A maçanita é de ouro. É... Tipo assim... Cadê as 53 polegadas? Não tem TV? É. É... Pensei que ia subir uma passainha, alguma coisa assim. Vamos entrar. Vamos entrar. Alô? Bora. Olha, parece que passou um vendaval aqui, não? É. Tipo assim... Tá meio sujo. Tá apontando umas luzes. É, acho que já roubaram. Tem uns parafusos aqui, né? Tá apontando a TV, eu acho que levaram. Roubaram, talvez, a televisão. Tem ar-condicionado, Lian. Bom, pelo menos tem ar-condicionado, Lian. Pois é, não sei. Irmão. Ó! Tem até a mesinha aqui. Vou desligar o ar-condicionado, que estola tudo também. Ih, sacola! Claro que você acabou de descobrir um novo compartimento aqui, não. Mano, eu achei que era uma porta normal. Nossa, a cozinha não tem geladeira, eu acho que bota. Mano, é impossível não ter geladeira, mano. O que é isso aqui, Diego? Ô, Zanel, onde é que você botou nós, viado? Nossa Senhora, velho. Eu acho que... Pelo menos a louça tá lavada. Que doideira é essa aqui, hein? Caraca, velho. Tem até lixo aqui, mano. Será que alguém mora aqui e os anelos mandou nós pra cá? Tem louça na pia. Tem louça, viado. E tem uma pizza louça. É, a louça é do Juninho. Tá, é... Olha, deixa eu ver os quartos aqui, mano. A chave da madeira. Mano, esse aqui é o nosso apartamento de luxo, é isso mesmo? Nossa, velho, desmereceu a sacada, né, mano? Mano. Ah, tá meio bagunçado? É, tem uma faca. É. Olha, hein, eu vou ser sincero pra vocês, galera. Melhor que ficar na rua. É a vista, viado. Eu também concordo. A vista? Será que tem vista pra plantar? Ó, ele vem encobertor também aqui, ó. É. Bom, eu acho que é melhor... Por que vocês estão tão animados, mano? Eu tô sentindo um clima meio que... É meio duro? É... Irmão. Viado. Parece... Ah, não. Ah, não. Isopor, irmão. O cara não colocou, gente. Ô, família, família, família. Família, família. Vamos ser sinceros, mano. Vamos ser sinceros, mesmo. Da onde nós vem, papo reto mesmo, isso aqui tá bom, viado. Isso, nós esqueceu, viado, porra. Irmão, olha da onde nós vem, viado. Irmão, tem um posto de gasolina aqui na frente. Ele pode explodir a qualquer momento, viado. Nós vai tudo pra casa do chapéu. É, pelo menos dá pra ficar vendo o golfe daqui. Olha, eu... A gente não ganhou nem garagem, né? Vamos conversar um negócio com vocês aqui, família. Eu vou ser muito sincero, sabe? Tipo, eu acho que o Zanella fez até demais. Entendeu? E... Tipo assim... Eu não tô aqui... Por causa disso aqui. Eu tô aqui em Londrina pra outra coisa. Então eu vou ser sincero pra vocês. Eu não quero... O melhor quarto. O maior quarto. Pra mim tanto faz. Pode ser o mais simplesinho mesmo. Ah, mano. Assim... Pra mim também. Eu... Eu quero o quarto mais pico. Ah. Tá bom, mano. Pra mim... Fiquem à vontade pra conhecer o resto. Acho que esse daqui é um quarto, né? É. Eu já quebrei. Foi até a... A mesinha que ficava aqui. Bom. Pelo menos a gente não vai ficar na rua, né? Esse quarto é nosso, amiga. Já falei pra vocês ficarem à vontade. É que... Tem bem, pai. Eu... Pelo menos... A gente não tá na rua. Verdade. A gente não tá na rua. É assim. O problema é que eu vou ter que ficar aqui com vocês, né? Ah, Gabi, você tá falando ainda? Nossa, você só sabe reclamar de nós. Nós tá com você, viador. Mas é seus parceiros, viador. Não tá com você aí de mó cota. Não tá com o viador. Você tá com reclamando de nós, irmão. É isso aí, viador. Você é louco, viador. Não, é isso aí, mano. Vocês têm errado. Eu vou mostrar a vitória pra você, viador. O bagulho vai ser louco. Processe talento mesmo. Uhum. Mas a vitória já tá bem. Eu jurei que vocês vinham pra cá, pra Londrina, pra me atrapalhar, sabe? Não, viador. Não, viador. Não, viador. É? Oxe. É? Eu vim aqui pra geladeira pra te ajudar, viador. Eu vim aqui pra ajudar você com a vitória, não pra seguir o YouTube, porque eu tava com os rios. Entendi. Eu vim pra te ajudar, mano. Tá bom. E não pra ficar com o Walter Martins no mundo, entendeu? Bom, resumindo. É... Pelo menos não estamos na rua. Não é? É. É. E a gente tem o mesmo pra consertar. Eu também gostei, viador. Tá. O beco sempre se dá bem, não é? Estão prontos, caralho. Estão prontos, mano. É o beco. É o beco, filho. É o beco, filho. Aqui não vai ter regra de ir um quarto pra um, outro quarto pro outro, né? Não tem isso, né, viador? Pode ir o casal ficar com você. Eu só quero dormir sozinho. E vocês que se virem. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.